É isso, a gente vai usar mais um Fala Atei Rápidos. Semana passada eu falei de igualdade e diversidade. Aí eu fiquei pensando durante a semana em algumas coisas que eu falei, que é legal, todos nós temos diversos, cada um tem as suas características sexuais, seus sutis, suas vontades, seus desejos, e fazer isso desde que isso não prejudique ninguém, legal. Mas a gente pensa na palavra não só igualdade, ou seja, sermos iguais aos outros, sermos respeitados, todo mundo, mas nessa diversidade. Diversidade, como sabemos, são as diferenças que devem estar unidas. E o que nós andamos reparando é que não anda acontecendo isso. Parece, eu já falei três estudos sobre teatro, mas na sociedade, no meio, a gente percebe que há uma separação. Poucos se interagem, poucos diferentes estão juntos. Nós observamos que gays, geralmente andam com gays, héteros com héteros, trans com trans, e assim por diante, porque também na comunidade gay também há os preconceitos, dos afeminados, dos que não são, e assim por diante. Um monte de coisa, né? Então, em vez de a diversidade unir, ou seja, as diferenças conversarem, as diferenças se entenderem, as diferenças se respeitarem, o que acontece? Elas simplesmente estão se isolando. Poucos, né? Uma minoria faz essa integração, essa junção de diferenças, mas o que nós temos que perceber na sociedade é que cada grupo está falando por si e, às vezes, atacar um, atacar outro, acha que outro tem preconceito, não sei o que, não fala mal, tem aquela briga na rede social, que é uma porcaria, né? A rede social, aliás, é uma porcaria, não serve pra nada. Brincando, serve pra algumas coisas boas, quando nós sabemos usar de, né? Sabendo usar com inteligência, sabendo como usar, a coisa funciona. Ah, mas a maioria acaba se atacando, é uma confusão, por isso que não tem uma rede social nenhuma. Bom, então nós temos que perceber isso. Essa diversidade tem que começar a trabalhar pra quê? Pra unir as diferenças, não para separar, ou como nós falamos, é criar guetos. Então vai ter o gueto do gay, o gueto do trans, o gueto do negro, o gueto do não sei o que, da lá, da ali, bububá, lá, fofó. E não vão se unir e vamos o quê? Continuando com preconceitos, vamos continuar com preconceitos, vamos continuar com indiferenças e nada vai ser igual. Então é isso que nós vamos pensar. Isso já existe na arte, né? Então a gente percebe que há grupos só de gays, fazendo teatro, grupos só de negros, grupos de indígenas. Mas não dá pra misturar? A diversidade não tem que misturar todo mundo? Não sei, então nós temos que pensar realmente a que quadro, a que tempo, a que momento nós estamos levando essa diversidade, ok? Então vamos pensar sobre isso, que diversidade é unir as diferenças e não separá-las em guetos. Pra nós pensarmos sobre isso. É isso aí, gente. Fiquem conosco, deixem seu like, se inscrevam no canal e voltaremos a qualquer momento com mais do quê? Fala, terráqueos! Falaram no canal e voltamos. Obrigado.